Olá, meu nome é Stephanie, sou estudante do curso de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal de Itajubá e estou aqui para falar um pouco sobre a minha pesquisa. Nos últimos anos, o ensino da língua brasileira de sinais no ensino superior cresceu significativamente e isso se deu desde a regulamentação da lei de número 10.436 de 2002, a qual reconhece a Libras como a língua oficial da comunidade surda brasileira. Para os alunos do curso de Ciências Atmosféricas da Unifei que optam por cursar a disciplina de Libras, é possível perceber a dificuldade em encontrar sinais relacionados à área de estudo. A fim de tornar o processo de ensino e de aprendizagem da disciplina de Libras Para os alunos do curso de Ciências Atmosféricas da Unifei mais efetivo, surge a seguinte questão. Como os alunos do referido curso, matriculados na disciplina de Libras, podem ter acesso aos sinais específicos da área, fazendo com que sua aprendizagem aconteça de forma efetiva? Com base neste questionamento, a minha pesquisa teve por objetivo difundir os sinais relacionados ao curso de Ciências Atmosféricas ofertados pelas Universidades Federais Brasileiras, por meio da criação de um site que contém sinais específicos da área solicitada, a fim de que os alunos ouvintes possam fazer pesquisas voltadas para o seu curso de origem. É importante ressaltar que a minha pesquisa está vinculada ao projeto de pesquisa O Banco de Sinais, usado como ferramenta facilitadora na aprendizagem para alunos ouvintes na disciplina de Libras.